E aí, passainhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu já estou aqui caracterizada, né, gente? O assunto de hoje é Harry Potter. Eu vim fazer um DIY bem legal pra vocês, que são as varinhas de Harry Potter. Super fáceis de fazer e sai super baratinho pra fazer, gente. E são dois tipos. Então, se vocês quiserem aprender a fazer e fazer a sua própria customizada do seu jeito, é só vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Então, pra fazer o primeiro tipo de varinha, a gente vai precisar de hachi e massa de biscuit. Então, a primeira coisa que eu fiz foi esticando a massa pra colocar ela mais ou menos na metade do hachi ali, do jeito que eu fiz, gente, um pouquinho mais pra cima da metade. E eu fui esticando ela. Lembrem de tirar qualquer anel que vocês tenham na mão, porque isso pode acabar marcando a massa. Então, aí eu só fui modelando ela, alisando, e aí com um estilete eu ajeitei a pontinha ali pra ficar mais bonitinha e não ficar meio estranha. Então, é só fazer com o estilete e tirar o excesso de massa. Depois que eu fiz essa parte, eu peguei mais um pedaço de biscuit, estiquei um pouquinho, e aí eu coloquei na parte de cima ali, pra ficar mais grosso. Ele tem que ter essa divisória, assim, ficar mais grossinho que a parte de baixo. A gente tem que ver isso. Então, é só ir dando uma modeladinha e ir ajeitando. Aí eu peguei mais uma bolinha pra fazer a ponta dela, a parte de cima. E aí eu fui ajeitando e modelando. Gente, a massa de biscuit é muito fácil de mexer. É só vocês irem modelando com calma e ajeitando, que ela vai fazer a forma que vocês quiserem. Então, é bem fácil. Essa daí eu tava tentando fazer a réplica da varinha do Harry. E aí eu fui modelando e ela ficou desse jeito. Depois eu peguei uma agulhinha, só pra fazer uns detalhezinhos que eu vi que tinha na varinha do Harry, eu resolvi fazer na minha também. Então, eu só peguei a agulhinha e fui puxando a massa de biscuit desse jeito, pra fazer meio que aquele furinho, meio que puxadinho pra cima. Feito isso, então, agora a gente vai pra parte da pintura. Eu resolvi usar o marrom e o preto pra fazer essa parte. Então, aí primeiro eu pintei tudo de marrom. Eu deixei a parte do meio só pra cima, pra pintar. Depois eu pintei a parte de baixo. Então, aí eu pintei toda a parte de cima de marrom. E depois eu só meio que sujei o pincel com o preto, só pra fazer meio umas ranhurinhas, só pra dar um aspecto de madeira mesmo. Então, eu só sujei e aí tá pronta a varinha do Harry. Depois eu fiz a do Rony, que foi basicamente a mesma coisa, só que a dele é mais curtinha. Então, eu só fui modelando ali a parte de cima, só aquele pedacinho, e fui ajeitando com a mão mesmo, gente. É bem simples de fazer, e é bem rapidinho pra fazer a dele. E aí eu fiz o mesmo detalhezinho embaixo que eu fiz na do Harry. E aí eu misturei a tinta marrom com a tinta marfim, porque a do Rony é um pouquinho mais clara que a do Harry. Então, é só pintar. Agora, pra fazer a do Dumbledore, eu fui colocando pequenas bolinhas em toda a extensão do Hashi. Mais ou menos, vocês contam aí mais ou menos quantas que tem, se eu não me engano, são seis, gente. Eu não lembro agora, eu vou pôr o número pra vocês ali embaixo. E aí, depois pra fazer a parte de cima, eu colei uma pérola, e fui modelando com a cola quente ali, a parte de cima, pra ficar parecida com a pontinha da varinha do Dumbledore. Então, eu só fui passando a cola quente, esperava ela esfriar um pouquinho, e ia modelando com o dedo. Depois eu peguei a agulhinha, e fui furando todas as bolinhas que eu coloquei na varinha, pra dar aquele aspecto, pra ficar parecida com a varinha do Dumbledore mesmo. E aí, vamos pintar. Lembrando de proteger a mesa, né, gente? Primeira coisa que eu pintei, foi ali aquele pedacinho branco, que ela tem na varinha do Dumbledore. E aí, depois eu pintei as outras partes. E aí, ela tá feitinha, certinha, gente. Agora, pra fazer a próxima, vocês vão precisar de cola quente. Então, aí eu tava tentando fazer uma réplica da Dermione. É só ir desenhando com a cola quente, e ir girando o palito. É bem simples, e ir fazendo alguns detalhezinhos entre meio ali. E ela tá pronta, ela é bem rápida pra fazer, gente. Pra quem não tem muito... acha que não vai conseguir ir com o biscuit, e com a cola quente é muito fácil de fazer. Então, aí, depois que eu fiz isso, eu só pintei ela, e aí eu deixei secar. Então, é bem simples, é só ir fazendo os desenhos que você quiser com a cola quente, e aí deixar secar. Agora, essa última, gente, foi um modelo que eu fiz pra mim, que foi a minha personalizada. Então, eu colei uma pérola ali em cima, como eu tinha feito na do Dumbledore, e fui modelando ali em volta, com a cola quente, e depois eu fui fazendo como a da Hermione, só que eu fui colando pérolazinhas menores, entre meio, cada voltinha. Então, eu só fui rodando e colando as pérolazinhas. Bem simples. Fui rodando, lembrando de não deixar a cola quente secar, caso alguém queira fazer assim. Então, eu fui rodando e colocando as pérolas, e aí fiz até a ponta, que a da Hermione vai só até a metade. Então, depois, eu pintei toda ela de marrom. A mesma tinta marrom que eu tô usando em todas. E depois que ela tava seca, eu peguei a tinta marfim, e fui passando só meio borrando aonde tinha as pérolas. Depois disso, eu peguei uma tinta que tinha glitter dourado, e passei por cima, porque eu queria uma varinha purpurinada, gente. Aqui é uma dica pra vocês colocarem as varinhas pra secar, sem manchar nada. Eu enchi um copinho assim, até a metade com feijão. Vocês podem usar pérolas, ou o que vocês tiverem em casa. E aí, você coloca a sua varinha, você pinta ela só até a metade, e aí você coloca ela dentro desse copinho, que ela vai ficar paradinha, e ela não vai borrar, não vai fazer nada. Então, você pinta até a metade, e depois que essa parte secar, você pinta outra. Então, é uma dica bem legal. Vocês podem fazer com feijão, com pérolas, com o que vocês tiverem. E aí, estão prontas as varinhas. Eu finalizei elas com verniz, mas vocês podem deixar só com a tinta mesmo. Eu resolvi fazer com verniz, porque fica com aspecto mais bonito. E é verniz de artesanato mesmo, gente. Vocês compram em qualquer casa de artesanato, e é bem baratinho, é três e pouquinho, não é nada caro. Então, você fica a critério de cada um. Eu terminei com verniz, e as minhas ficaram bem legais, ficou com aspecto bem bonito. Então, aí foi a do Harry. Essa daí ficou a do Dumbledore. Eu gostei bem, bastante, assim, do resultado. Eu achei que ficou bem legal. E com pérolas, com o que vocês quiserem. Essa daí, era pra ser a da Hermione, mas não ficou muito boa. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante dela. Ela não ficou a da Hermione, mas, ficou legal. E essa daí, é a do Rony. Então, aí tá prontinho, as suas varinhas. E, por fim, a minha, que ficou super purpurinada, e tudo mais. Ficou bem legal, gente. Então, gente, viram como é fácil? O legal é que você não precisa se prender só as varinhas da série. Você pode criar a sua própria e ter a sua própria varinha em casa com o seu estilo. A minha foi essa daqui, que ela ficou muito legal, e eu enchi ela de purpurina, eu não sei porquê, mas eu enchi ela de glitter, e ficou bem legal. Então, essas foram as que eu fiz, e você pode, assim, inventar o que vocês quiserem. E a dica que eu tenho pra dar pra vocês, pra vocês conseguirem fazer, é ter uma imagem de referência, como as que eu fiz a do Harry, a do Rony, a do Dumbledore, e essa daqui era pra ser Dermione, mas não deu muito certo. É só você abrir uma imagem, deixar uma imagem de referência perto, e ir fazendo devagar, que você consegue fazer todos os detalhezinhos dela. Então, eu adorei gravar esse vídeo pra vocês, porque já fazia tempo que eu tava querendo fazer, eu já tinha até feito umas uma vez, mas não deu certo, e eu joguei elas fora. E agora eu fiz de novo, e eu queria fazer pra decorar aqui também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês façam aí. se vocês fizerem, não se esqueçam de mandar as fotos pra mim, é só me marcá-la no Instagram, manda no Instagram, manda no Facebook, manda em qualquer lugar, que eu vou adorar ver, gente. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, não se esqueçam de apertar no botãozinho gostei, aqui embaixo, porque isso me ajuda muito. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, gente. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, é facinho de me achar, até pra vocês conseguirem me mandar as fotos das coisas que vocês fazem. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos!